Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais E eu sempre priorizo fazer músicas assim, sabe? Atemporais Mas o atrasadinho é mais ou menos isso, irmão Isso aí pegou de um jeito que é muito absurdo, cara Foi muito importante na minha carreira Foi um negócio meio... Tocava mais que o capeta, irmão Foi um negócio muito diferente na época, né? Uma mistura do sertanejo e o pagode ali em 2018 Que... São dois mundos que se conversam demais, né? Acho que a galera que curte pagode curte sertanejo, a galera que curte sertanejo também curte pagode Tem uns que gostam muito de pagode que não curte outra coisa Tem uns que gostam muito de sertanejo que não curte outra coisa também Mas essa deu... Eu sou assim, eu sou o sertanejo e não curto muito pagode Mas é engraçado, essa música casou, irmão Ela casou, ela é a mistura dos dois, né? E odeia MPB Na MPB eu nem escuto Caetano, Gesso, as coisas, credo em cruz Não desce, cara, não dá Eu acho triste Triste Não tá de dar um tiro na cabeça Triste Não gosto Mas é o que ele falou Quando a atrasadinha foi, eu falei Puta, ferrugem, cara Não tem nada a ver com o sertanejo, caralho Mas você ouve a música, essa porra casou de um jeito, cara Esse cara é bom demais Casou de um jeito que olha Pra mim é um dos que mais canta Não, ferrugem é foda Esse cara tem uma lágrima na voz, né? Tem, tem uma lágrima na voz Lágrima É verdade Porra Ele canta doído, né? E a música casou, cara Impressionante, bicho Impressionante E cara, e essa música, por exemplo Aquela parada de ouvir todas as músicas que te mandam Essa música quase que eu não ouvi, bicho É mesmo Caralho, irmão Porque, graças a Deus, você conhece o Vanucci, né? Sim, sim, sim O Vanucci levou ela lá pra ouvir Porque eu não tinha ouvido Agora tá um pouco o ferro já Daí eu É, o compositor não tava conseguindo me mandar a música Ele não tava conseguindo ter acesso ao meu Ao meu Contato, né? Tá E aí Ele corta o cabelo na mesma barbearia que eu Caralho O compositor Cortava o cabelo na... Um dos compositores, né? Que são três O Léo Brandão O Diego Barão E a Winnie Nogueira O Diego Barão Cortava o cabelo no mesmo barbearia lá Que você cortava Aí, cara Só que toda vez Ele ficava olhando lá Pra ver se eles postavam Porque ele saia correndo e ia lá Pra me mostrar a música Ah, tá Pra ver se você tava lá Aí o... O barbeiro se fudeu demais, velho Se fudeu demais Ele chegou a chegar no barbeiro E falar assim Mano Eu te dou 10% De tudo que essa música arrecadar De direita autoral Nem fudendo Se você mostrar ela pro Felipe Se você só me ligar Eu venho aqui pra mostrar Aí o barbeiro ficou Cara, o barbeiro é meu parceirão Há muitos anos O Sidney Ficou com medo de me incomodar, velho Olha que beceira Ficou com medo Caralho, porra Pô, vai me incomodar o que? Mostrar uma música É só ouvir, é É É aí Nunca Não mostrou Não mostrou Aí o compositor Puta, perdeu 10% da porra O compositor conseguiu mostrar pro Vanucci É, o Vanucci Ah, ele mostrou Não conseguiu pra você Conseguiu achar o Vanucci Entendi Cara, porque nunca a gente se encontrava E ele também não tinha meu celular Hoje ele é meu irmão Os três são meus amigões E aí ele E aí ele conseguiu mostrar pro Vanucci Vanucci Fui lá em casa na hora, assim Fui lá em casa e mostrou a música Caralho, velho Na hora já fiquei Foi louco na música É foda, né? Porque Qual que é o segredo? Tem um segredo, não tem? Não tem, cara É alma Não Tem um segredo Porque música boa Ela imediatamente Ela Não regaça Conecta as pessoas É um negócio meio doido, né? Mas não Tem um segredo Que eu não sei Não consegui explicar Então, mas Eu tô falando no segredo De quando você ouve Mesmo você nunca tendo ouvido Já cansei de ouvir música Eu nunca ouvi Por exemplo Nunca ouvi uma música Aí tocou E eu falo Cara Puta que pariu, né? Parece que eu já ouvi Que delícia Não, tem música Não, tem música